meu voto também vai pra Vanessa você chora muito eu acho que a pessoa que chora muito é falta e no momento em que todos estavam bem pra baixo você se colocou eu já acho que é uma grande vitória ter chego até aqui chego na casa dos artistas eu acho que a casa dos artistas se não for pra mim ficar aqui dentro se for a opinião do público que eles não estejam gostando de mim eu tenho certeza que a casa dos artistas só vai ser uma porta pra abrir pra mim, pra mim ter outro trabalho nunca tive oportunidade nenhuma porque ninguém pega modelos como eu tem muito preconceito em cima disso como pessoas como eu então eu pediria pra ficar pra mim aprender mais pra mim instruir pro futuro eu ser mesmo uma artista legal e se as pessoas não gostam de mim aqui dentro é por causa do meu gênio eu falo mesmo não tenho freio na língua mesmo falo porque eu acho que quando eu absorvo não sinceridade eu falo mesmo não tenho papas na língua e é isso agradeço muito as pessoas que pegaram e colocaram um voto de confiança em mim agradeço as pessoas que abriram essa porta nunca convivi em grupo eu sempre convivi com meu esposo desde os 13 anos de idade eu já tenho um relacionamento com ele nunca sabe então cada ser humano aqui tem uma forma de pensar eu tenho com minha então sabe agradeço as pessoas que me falaram isso porque sabem chegar e puxaram minha orelha porque eu acho que conselho é bom e você tem que escutar não é verdade? não tenho nenhum problema que contar eu não sou lésbica mas não posso casar tô brincando não porque eu não guardo rancor nenhum sabe eu posso até explodir na hora porque as vezes eu solto palavras agressivas mas foi o meu jeito sabe digamos eu não fui criada tão apegada com a minha mãe eu tive que batalhar desde cedo sabe pra conseguir uma posição então acho que o grupo em si também não me aceitou mas tudo bem eu não posso fazer nada eu também eu tô aqui pra mostrar o trabalho pros diretores e não pra eles e eu não vou me vingar não imagina eu até eu peço a benção de Deus pra cada um deles oi filha a mãe tá chorando aqui tudo mais em casa filha tem o que eu acho que você vai conseguir você tá linda maravilhosa amor nós estamos todos torcendo por você olha a tia Gabi quer falar com você a gente oi oi Gabi um beijo eu te amo eu também te amo tá bom fica com Deus oi oi fica com Deus ai nós estamos aqui torcendo amor muito obrigada você vai me seguir ai minha filha fica com Deus mas eu te ilumine muito eu amo muito a senhora ai a mãe também te ama amor bom eu agradeço a oportunidade por ter chego até aqui muito obrigada por ter ficado aqui vocês são pessoas maravilhosas infelizmente eu não não tenho convívio com outros seres humanos eu tenho convívio só com poucas pessoas eu sou um pouco agressiva mesmo falo mesmo não tenho vergonha eu acho que é isso que me torna Bianca se não fosse a Bianca que está aqui vocês não conheceriam eu então muito obrigada gente vocês são seres humanos maravilhosos muito obrigada Brasil por ter me acolhido